Bom pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma manifestação contra as inspeções. Aqui o vosso amigo vai estar presente neste evento e como vocês podem ver, por trás de mim, está aqui uma multidão imensa. Eu vou tentar mostrar, a ver se vocês conseguem ali, a quantidade de motos que nós já temos aqui. No evento, portanto, vamos ver, esperar que corra tudo bem. Em princípio vamos ter aqui o acompanhamento da polícia, porque está aqui um número muito superior àquilo que eu estava à espera e nós vamos então sair daqui da expo e dar com o nosso destino até ao recibo e corra tudo o melhor possível. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.